Aí, quando te perguntarem por que os homens vivem menos, mostra esse vídeo. Olha esse absurdo. Esse malucão ali se chama Steve O, ele faz parte de um grupo chamado Jackass. E esse grupo é formado por homens malucos que realizam alguns desafios insanos apenas pelo divertimento alheio. Só que, cara, pra mim aqui simplesmente ele foi longe demais. O cara simplesmente pegou um quinidário gigante, que a gente chama ali de medusa ou de água-viva, e colocou em cima do corpo dele, na cabeça e nas costas. Eu acho que todo mundo sabe o que acontece quando você encosta na grande maioria das espécies de quinidários. Esses animais têm células que acabam injetando um veneno muito doloroso na gente. E sim, se você não sabia, é o veneno que esses animais injetam na nossa pele que dá essa sensação de queimadura. E eu já falei pra vocês aqui algumas vezes que, dependendo da espécie do quinidário, ele pode matar uma pessoa. Inclusive, pra tu ter uma ideia, o ser vivo mais peçonhento que existe na face da Terra é um quinidário, que é a vespa do mar australiana. Ah, e pra você que tá vendo o bicho ali praticamente não se movendo e tá pensando Ah, esse bicho tá morto, esse cara tá só encenando, eu vou te contar um segredinho. E o segredinho é, a grande maioria desses animais aqui, mesmo depois de mortos, ainda podem te ferir da mesma forma como se eles estivessem vivos. Isso porque as células deles, que são especializadas em injetar o veneno, podem continuar ativas por muito tempo mesmo depois que eles morrem. Essas células se chamam quinidócitos e elas têm esse compartimentozinho cheio de veneno e uma pontinha como se fosse uma lança, uma agulha que fura sua pele e injeta essa toxina. E cara, pra mim, uma pessoa que é capaz de fazer isso aqui consigo mesma é capaz de fazer qualquer coisa com outra pessoa. Porque, pelo amor de Deus, que coisa bizarra. E eu acho que nem preciso falar, mas vou deixar aqui pra caso vocês não tenham entendido. Nunca repitam isso aqui, porque você pode morrer. Então, eu vou deixar aqui.